Quase galera, beleza? Hoje eu vou fazer 5 bolinhos de 5 figurinhas Já vai deixando seu like e se inscreve no canal Primeiro É galera, ó, Luiz Soares e Cristiano Ronaldo, hein? Calma aí galera, não tá dando certo, calma Primeiro bolinho Quase, virei Segundo bolinho Segundo bolinho galera E quase, quase de novo Virei Terceiro bolinho E Outro Virei no bafão Quarto bolinho De primeira E quinto bolinho Quinto bolinho E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Eu virei os 5 bolinhos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau